Salve aí galera, a empresa está fácil. Hoje vou estar fazendo uma demonstração aqui para vocês. Foi me pedido aí um vídeo de instalação. Como um amigo da gente aí fez uma adaptação de farol, o carro dele era farol simples e ele colocou um farol biparabulum. E essa ligação para esse farol, igual a gente está aqui, um carro, Palio Celebration, ele já sai com essa instalação original. Quando você acende o farol baixo e passa para o alto, o baixo mantém aceso. Como ele está fazendo uma adaptação, quando ele está passando para o farol alto, o baixo automaticamente está apagando. Ele está me perguntando como fazer essa ligação. Quando o carro já tem esse sistema original, na própria chave de seta, através da caixa fusível, já é feita essa transferência de quando passar para o farol baixo, o alto se manter. Então, o que ele vai ter que estar fazendo aí? Ele vai ter que estar instalando um relé auxiliar, no caso, e estar colocando um diodo, para que, quando ele passar para o farol alto, manter o farol baixo aceso. Eu vou estar, como não estou tendo a oportunidade de estar fazendo essa instalação, eu vou mostrar em um carro já o relé instalado, e para que você siga o procedimento da mesma instalação. Então, assim, quando você estiver no farol baixo e passar para o alto, o farol baixo vai manter permanente aceso junto com o farol alto. Bom, galera, aqui eu vou tentar demonstrar para vocês, num carro que já está instalado um relé, mas não com essa situação de farol de porábola, que é lâmpada H1, uma lâmpada H1, uma lâmpada H7. Aqui, no caso, está com uma lâmpada H4, apenas foi instalado um relé auxiliar, que, no caso, para você estar fazendo essa adaptação para o farol de duas lâmpadas e manter o alto, manter o farol baixo aceso, quando você for passar para o farol alto, a transferência, você vai ter que fazer a instalação do relé de farol auxiliar. O relé de farol auxiliar vai consistir em que ele vai aumentar a amperagem de carga positiva para as lâmpadas e vai te dar a possibilidade de, quando você transferir para o farol alto, manter o farol baixo aceso com o uso de um diodo. Você vai estar usando um diodo, você pode estar usando o IN5408 também. nas entradas dos fios do farol, você vai estar colocando um diodo nas duas pontas. O que vai acontecer? Então, vamos entender a ligação do relé. A afiação original do carro vem, sai da chave do farol e vai direto para as conexões do soquete de lâmpada. Farol baixo, farol alto, negativo. Você vai pegar os fios de entrada que vem, vai cortar. O relé vai funcionar como se fosse uma potência, uma ponte aqui. Então, vamos abrir os dois fios. O que vem da chave, vamos pegar aqui, amarelo, fio de farol baixo. Ele vem lá da chave, farol, cortei ele aqui. A ponta que eu cortei vai entrar no relé, no lado comando e a outra ponta que volta para o soquete do farol vai sair aqui, já na saída do relé vai voltar para o farol. Mesma cor e com o fio do farol alto. Corta o fio branco. Vocês testem, né? A maioria dos carros são padrão, mas tem carro que vai mudar de cor. Então, você vai testar o chicote principal. Você vai até o soquete. Olha as cores que chegam no soquete ou na tomada da conexão do farol para testar menos fios. Cortou a ponta que volta que vem da chave do farol vai entrar aqui no comando 2 do relé. Isso passou por dentro do relé vai sair, vai voltar para a lâmpada. Feito isso, é um positivo. Você vai pegar um positivo bom e colocar aqui, ó, comando 12 volts positivo. Esse 12 volts aconselho você pegar direto na bateria, dar mais amperagem, coloca um porta-fusivo de proteção. Mesmo ele já tendo os fuzis aqui, mas como você vai passar o fio pelo motor aí, é bom você colocar para não fechar curto. Feito isso, fio negativo, aterrar ele, pode aterrar ele junto aí na carcaça onde prendeu o relé. Vai colocar o diodo. Isso até também, carros que usam apenas a lâmpada K4, se caso você quiser também, sendo o farol original. Porque se for um farol paralelo e você for usar uma viagem longa, tiver com o farol alto e ele continuar, né, com o baixo aceso, não é aconselhável porque pode chegar até a derreter o farol. Mas para o farol que usa o sistema de duas lâmpadas, o original é assim, então não vai ter problema nenhum. Vai usar o diodo nas entradas, um em cada ponta. Se você colocar ele invertido, o que vai acontecer? Você vai ver quando você tiver que ligar o farol baixo lá dentro do carro no painel, a luz do farol alto vai acender. Então você inverta a posição dele. Ele vai ficar mais ou menos aqui, nessa posição com o lado cinza. Vai depender de onde você vai colocar o fio do farol alto e o fio do farol baixo. Então ele vai ficar junto com os fios aqui na entrada, você vai colocar o diodo assim, fazendo a ponte nas entradas do relé. Com isso, ele vai, quando você passar para o baixo, vai ficar apenas o farol baixo aceso. Transferiu para o alto, como ele vai estar fazendo a ponte aqui, ele vai manter o farol baixo aceso e quando você estiver no baixo, o alto não vai voltar aqui porque o diodo não vai deixar ele dar o retorno. Então, como eu não estou tendo a oportunidade de fazer a instalação no carro, eu procurei fazer aqui, na explicação aqui, não é a correta porque não é o sistema de ligação que a gente está fazendo, mas o que vai mudar aqui é isso, é apenas a entrada do diodo. O farol alto e o farol baixo vai ser ligado normalmente quando está ligado aqui e vai acrescentar apenas o diodo no relé para quando passar para o farol alto o farol baixo permanecer ligado. Então, é isso aí galera. Espero ter ajudado um pouco se eu tiver uma oportunidade de estar fazendo no carro que vai estar usando o sistema vou fazer outro vídeo mas esse vídeo aqui por enquanto acho que auxilia um pouco aí tentei explicar aí se eu tiver esquecido de algum detalhe também vocês deixem aí nos comentários aí que a gente tenta explicar aí com o vídeo é sempre melhor você estar explicando as coisas. Espero que vocês tenham gostado se gostou dá um curtir para a gente se não é inscrito no canal se inscreva e é isso aí até o próximo vídeo valeu galera Tchau 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 Tchau